Música Nesta sexta-feira, 80 agricultores do município de Uruará, no Pará, vão receber o título definitivo de posse da sua propriedade. O documento emitido pelo programa Terra Legal do Ministério do Desenvolvimento Agrário é o reconhecimento do governo federal sobre o direito dos trabalhadores à terra em que vivem. Criado em 2009, o programa Terra Legal Amazônia tem como objetivo regularizar áreas e imóveis em terras públicas federais não destinadas na Amazônia Legal. Produtores da agricultura familiar e comunidades locais têm prioridade no atendimento. Ao receber o título da propriedade, o dono se compromete a cumprir alguns requisitos, como a manutenção da área preservada ou o reflorestamento das áreas desmatadas. De Brasília, Carolina Becker. Música